Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas, consultor imobiliário da Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer o decorado de 89 metros quadrados do Nau Vila Mariana. O lançamento da Cirela aqui na Vila Mariana, na avenida Lins de Vasconcelos, 3299, esquina com a Rua Vergueiro, a 100 metros do metrô Vila Mariana. Nessa unidade de 89 metros quadrados, esse modelo decorado, tem um lavabo, você tem um lavabo para as visitas, bem colocado, perto da porta social aqui. Você tem ainda esse espaço, dá uma olhadinha nesse espaço, vou dar uma volta aqui. Você tem essa parede aqui que você pode trabalhar ela. Aqui a decoradora que é a Cris Silveira que fez esse projeto, esse modelo decorado, colocou um espaço para a home office, um armário, colocou essa estante e ainda colocou uma adega de vinho aqui. Isso aí é uma adega de vinho. Do outro lado a gente tem ainda espaço para mais estante, mas se você quiser colocar uma mesa aqui também dá, fica legal. Enfim, dá para fazer muitos projetos nessa planta de 89 metros quadrados. Nesse modelo ela está com duas suítes, mas você tem a opção de uma suíte e mais dois dormitórios, ou seja, três dormitórios com uma suíte. Essa unidade possui uma vaga determinada, coberta e livre, vem com churrasqueira na varanda, instalada, vem com piso laminado nos quartos, também instalado, e a gente tem aqui a cozinha. Vamos lá, vou mostrar essa cozinha para vocês. Olha como ficou esse decorado na ideia da Cris Silveira. Aqui eu tenho, lembrando, a divisa da cozinha com a varanda, com a lavanderia, é obrigatório entregar com cachilho. Então vem uma porta aqui, translúcida, não é transparente, é translúcida, mas que fica muito legal nesse projeto aqui. Aqui eu tenho o espaço do maquinário para o ar-condicionado, são três pontos de ar-condicionado nesse empreendimento, dois em cada suíte e mais um na sala, está vendo? Então são três pontos de ar-condicionado, carga elétrica e dreno. As áreas frias já vem com piso porcelanato, então você vai ter piso porcelanato nas áreas frias, a lavanderia vem com um tanque de coluna mais a torneira, e na pia vem a bancada, vem a cuba e vem a torneira. Esse aqui é no modelo, não é esse modelo, mas vem instalado. Porcelanato da Porto Belo ou Eliane, ou seja, produto de primeira linha. Está aqui, olhando a sala de novo, para vocês verem como ficou. A sala está ampliada nesse espaço aqui, da parede aqui, você vem nessa linha, aqui você tem uma linha, fecha, você teria um terceiro dormitório nesse espaço aqui, se você quiser, se não, deixa a sala ampliada. Aqui a divisa da sala com a varanda, vem o cachilho aqui, você pode tirar se você quiser. E aqui vem a churrasqueira, a churrasqueira a carvão. De novo, mostrando para vocês todo esse projeto, como é, ok? Unidade de 89 metros quadrados, de 1 a 3 dormitórios, uma suíte com mais 2 dormitórios ou 2 suítes, com sala ampliada. Apartamento muito legal de 89 metros aqui na Vila Mariana. Lazer bem interessante também, enxuto, duas piscinas, salão de festas de mais de 190 metros quadrados, sauna com ducha e área de descanso, academia com mais de 135 metros quadrados, churrasqueira social. Então, você tem um espaço diferenciado, e brinquedoteca, para esse produto aqui. Essa é a sala, vou mostrar para vocês agora a segunda suíte. Então, aqui a gente está entrando na segunda suíte. A ideia dessa segunda suíte, feita pela Cris Silveira. Olha essa estante aqui, showzinho de bola que ficou. Muito aconchegante, né? Ficou um apartamento muito gostoso e aconchegante. Ou seja, você pode morar perto do metrô, sai fácil para São Paulo. A localização dele em São Paulo é muito boa. Desceu a Lins de Vasconcelos, você está na aclimação, ou na Chacaraclabim. E você tem ainda ali, virapuera, enfim. Aqui é o banheiro da segunda suíte. Lembrando que o banheiro vem com piso porcelanato, azulejo até o teto dentro do box. Ainda vem com bacia, cuba, torneira e pedra. E aqui a gente tem esta unidade aqui, que é a suíte master. Então, na suíte master eu tenho aqui o banheiro com ventilação natural. Também é o mesmo esquema. Vem com piso porcelanato, azulejo até o teto. E você tem aqui bacia, cuba, torneira. Nesse espaço desse lavabo aqui. Ok? Desse lavabo não, desculpa. Desse banheiro da suíte master. E aqui a gente vai para a área do quarto. Dá uma olhadinha, olha. Armário linear. Você tem uma distância entre a cama e o armário de mais ou menos um metro. Você tem um espaço para andar aqui, olha o tamanho que ficou. Veja só. Persiana de enrolar. Muita luminosidade persiana de enrolar com blackout. Ou seja, você zera ela, não entra luminosidade. Ponto do ar condicionado, ponto para TV. Aqui você tem mais um espaço de mais ou menos uns 80 centímetros. Aqui, olha. Mais ou menos uns 80 centímetros. Separando a cama da parede. Olha só como ficou. Ok? Você está vendo o armário aí, o guarda-roupa. Tem um espaço bem bom para aproveitar nesse projeto aqui. Nessa unidade, nessa unidade de 89 metros quadrados. Aqui do Nau, Vila Mariana. Gostou desse projeto? Quer conhecer mais sobre? Entre em contato comigo. Meu nome é Lucas, sou consultor imobiliário da Cirela. E aguardo o seu contato.